No palco do programa é Delson Bona na TV, Enio Lima e Gustavo Neto. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado, depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado, preciso te ver agora, tá ficando complicado. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado, depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado, preciso te ver agora, tá ficando complicado. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Te procurei por todo lado, depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, 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 cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Vim aqui só pra te ver. Entrem bom! Legal, gente! Tchau.